Ótica Genisa, Arassatuba, a maior rede de lojas do Brasil. Eu estou aqui com o Bruno, que vai mostrar promoções incríveis hoje para Arassatuba e região, né Bruno? Isso mesmo, a gente está com duas promoções incríveis. A primeira é você comprando o seu óculos completo, armação mais lente, no valor de R$ 500, você já ganha um óculos de sol. Para ir para a praia, curtir esse verão. Já, para aproveitar o verão. A segunda é armação mais lente, a partir de R$ 149, óculos completo, a partir de R$ 149. Isso você pode parcelar no cartão de crédito até em 10 vezes. 10 vezes? 10 de R$ 14,90, aqui para Arassatuba, viu pessoal? 10 de R$ 14,90, óculos completo. Sem contar que a Ótica Genisa tem uma linha completa de óculos infantil, não é? Tem, a gente está trabalhando com a linha da Lilica, Ripelica, Tigor Tigre, fora as marcas para o pessoal adulto curtir o verão, óculos de sol e de grau. Aqui são óculos da Ray-Ban e outras marcas. Ana Lik, Maguti, as melhores marcas são aqui na Ótica Genisa. Próximo, Rui Barbosa? Número 56, aqui no centro de Arassatuba. Telefone? 3621-2284. Ótica Genisa, para ver você feliz.